Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre a neuroanatomia do lobo temporal. Então, quais são as principais áreas desse lobo, o que acontece se a pessoa tem uma lesão e quais são as funções dessas áreas. Então, vamos dar início à nossa aula sobre lobo temporal. Lembrando que já tem uma aula bem mais antiga no canal sobre lobo temporal, porém essa aula está atualizada, com muito mais informação para vocês, investir em equipamento para que a sua experiência aqui no canal seja melhor. Então, vamos começar falando da anatomia de uma forma simples do lobo temporal. O lobo temporal é esse destacado aqui na imagem. Ele fica localizado inferior ao lobo frontal e ao lobo parietal, mais especificamente abaixo do sulco lateral, tudo bem? E também é localizado anterior ao lobo ocipital, tudo bem? Agora, falando um pouquinho melhor sobre as áreas, nós temos o giro transverso superior, em que a sua função principal, quando nós pensamos nessa região, nós temos o centro cortical da audição, que é essa área aqui destacada em azul. Então, as informações auditivas, quando elas saem lá dos nossos ouvidos internos e vão para o córtex, onde que elas vão chegar? Onde vai receber essas informações? Aqui no giro transverso anterior. Então, se a pessoa tem uma lesão numa área que é auditiva, o que ela vai ter? Surdez, que o termo correto para surdez seria anacusia, ou hipoacusia, que é quando a pessoa ouve menos, tá? Então, ela tem uma acuidade auditiva diminuída, tá? Quando você fala, a pessoa é surda, não ouve quando a gente está falando. Às vezes é só uma hipoacusia, tá? Ela ouve menos. Agora, no giro temporal superior, nós também temos uma área extremamente importante, que é a área de Wernicke. Lembra que lá na aula de lobo frontal, eu falei que tinha uma área que era responsável por compreender a palavra falada e escrita? Bem, é essa área. Então, localizada aqui no giro temporal superior. Então, a área de Wernicke é essa aqui destacada. Como eu disse, a função principal da área de Wernicke é compreender a palavra falada e escrita. De uma maneira simples, quando alguém está falando com você e você está entendendo o que ela está falando, a área de Wernicke tem um papel importante nisso. Ou quando você está lendo algo, para você entender o que está escrito, a área de Wernicke tem um papel também. Tudo bem? E se a pessoa tem uma lesão específica na área de Wernicke, ela vai ter o que nós chamamos de afasia sensorial ou afasia sensitiva de Wernicke, que é quando a pessoa não entende o que você fala. E, às vezes, ela até consegue falar também. Então, você está conversando com a pessoa, ela não consegue te entender, mas ela fala. Então, ela fala coisas extremamente fora do contexto. Por exemplo, você chega para a pessoa e fala, Dona Maria, bom dia. Ela fala, realmente, essa chuva está feia hoje, né? Entendeu coisa fora do contexto? Ela não consegue te entender? Então, ela responde algo que não tem nada a ver com o que você está falando. Essa é a afasia sensorial ou afasia de Wernicke. Então, já que nós falamos das duas áreas, a área de Wernicke, ela se comunica com a área de Broca lá no lobo frontal. A área de Broca, então, está relacionada com a parte motora da fala, enquanto que a área de Wernicke com a parte de compreensão. Quem que comunica essas duas áreas? O fascículo arqueado, tá bom? Então, são fibras de associação que comunica a área de Wernicke com a área de Broca. Então, quando eu estou ouvindo alguém falar, a área de Wernicke está sendo ativa. E quando eu vou dar a resposta, essa informação vai passar para a área de Broca, vai formular a fala, vai mandar no giro pré-central e eu vou responder aí a pessoa. Tudo bem? Então, existe uma comunicação. Porém, entretanto, todavia, né gente, eu trouxe aqui três artigos para mostrar para vocês que a linguagem, ela não é tão simples assim, tá? Ela é muito mais complexa e existem diversas áreas que também são responsáveis pela linguagem que estão distribuídas aí em todo o sistema nervoso. Por exemplo, óbvio frontal, parietal, temporal, núcleos da base, tálamo e cerebelo. Esse artigo, gente, publicado pela Nature em 2016, né? Nem é tão antigo assim. Ele tentou traçar um mapa das palavras no córtex e viu que o quê? O córtex inteiro, ele consegue ser responsivo a palavras. Então, a pessoa, ela ia ouvindo e falando algumas palavras e foi vendo que diversas áreas do córtex foi ativa. Ou seja, falar que a linguagem, ela é específica da área de Wernicke e da área de Broca, tá muito errado, tá bom? Porque nós temos aí áreas distribuídas no córtex inteiro relacionadas com isso. E eu vou deixar essas três indicações de artigos para vocês, tá? Então, são artigos que falam exatamente sobre isso, a distribuição anatômica da linguagem. Se você quiser que um dia eu venha falar só sobre isso para a gente aprofundar um pouquinho melhor, comenta aí embaixo que depois a gente grava essa aula. Então, continuando a nossa aula de lobo temporal, nós temos uma outra região do lobo temporal que é extremamente importante, que é essa aqui, ó, a região piriforme e periamidaloidea, tá? Que tá relacionado com olfação. Então, as informações olfativas, quando elas entram no nosso córtex, é aqui que elas estarão localizadas, tá bom? Então, essa é a área olfatória primária. Por quê? Porque é onde recebe as informações olfativas. E se a pessoa tem uma lesão nessa área, ela pode ter anosmia, que ela não sente cheiro de nada, tá? E posmia, quando essa acuidade olfativa é diminuída, ou parosmia, tá bom? A pessoa tá sentindo o cheiro de uma flor, mas ela entende como se fosse, sei lá, um cheiro de álcool, alguma coisa assim, por exemplo. Existe uma perturbação da informação que chega aí no córtex. Outra área também interessante da gente falar é o giro fusiforme, também do lobo temporal, que é responsável por ser a área do processamento da imagem do rosto. Como assim? Existe uma área lá no cérebro que é responsável por processar o rosto, a face? Sim, existe. Essa área é o giro fusiforme. É muito interessante a gente falar disso, porque existe uma lesão específica do giro fusiforme que cursa com prosopagnosia, conhecida também como face blindness, que é quando a pessoa não consegue identificar o rosto das pessoas, tá? Ela vê como se fosse apagado os rostos, ou ela pode ver como se todos os rostos fossem iguais. Por quê? Ela tem uma lesão na área que é responsável por processar a imagem do rosto. Ou também tem um outro quadro clínico que é característico também de lesão do giro fusiforme, que é a ilusão de Carpgrass, que é quando a pessoa olha pro outro e acha que aquilo ali é um impostor, é alguém com uma máscara disfarçado de outra pessoa, tá bom? Isso é muito doido, né? Mas pode acontecer quando a pessoa tem uma lesão específica do giro fusiforme. E pra terminar essa aula, eu trouxe uma curiosidade pra vocês. Esse artigo aqui de 2019, eu achei bem interessante, que ele trouxe que existe uma evidência de um mapa atencional no córtex infrotemporal, que é essa região aqui verde do lobo temporal. E olha só que legal a conclusão que trouxe. O córtex infrotemporal posterior tem um importante papel no controle atencional, no controle da atenção. Então, foi visto que essa região era ativa em tarefas que exigiam demanda atencional. Então, muito interessante, né? Porque a gente pensava, ah, o lobo frontal é o mais importante pensando em atenção. Mas a gente vê que não, né? As funções do nosso córtex, elas são muito distribuídas. Por isso que é difícil falar de neuroanatomia funcional, né? Não é tudo fechadinho. Essa área faz isso, só ela faz isso. Não. Existem diversas áreas que comunicam entre si e as funções também, elas são distribuídas entre essas diversas áreas. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Então, eu já gravei uma aula de lobo frontal, parietal. E as próximas vão ser de lobo hospital e lobo da insu. Então, você não pode perder. Mas antes de você fechar esse vídeo, eu tenho um pedido pra te fazer. Se você ainda não é inscrito com o sininho aqui no canal, se inscreva, tá? Se você puder nos ajudar compartilhando esse vídeo pros seus contatos no grupo da sala. Isso me ajuda muito na divulgação desse trabalho aqui. Já fazem três anos que eu venho gravando aulas gratuitas no YouTube. Se você fizer isso, você vai me ajudar muito, tá bom? Agora fica com Deus. Um grande abraço. Até a próxima aula.